E aí, pessoal? Aqui quem fala é a Ana Lúcia e esse é mais um PetCast, o podcast do Pet Agronomia. Hoje nós vamos dar início a uma edição especial do nosso programa. Vocês já devem estar cientes que a nossa universidade já está em período eleitoral, para nomeação da nova reitoria, e esse ano nós temos três mulheres concorrendo. Como uma forma de deixar o público mais ciente das campanhas e abrir um espaço para que vocês tirem suas dúvidas, nós resolvemos fazer essa edição. Então, vocês mandaram as suas perguntas para a gente lá no Instagram, nós selecionamos as mais frequentes para entrevistar as candidatas, e serão ao todo três programas. No de hoje, nós estamos com a candidata da Chapa 1, a Janaia Gonçalves. Eu agradeço em nome do Pet por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast Candidata, e antes de iniciarmos as perguntas propriamente ditas, eu gostaria de lhe pedir que se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua atuação profissional, seu papel atual na UFRA, Então, fique à vontade, seja bem-vinda, e eu vou lhe passar a palavra para que se apresente para os nossos ouvintes. Obrigada, Ana Lúcia. Olá, pessoal. Bom, eu sou professora Janaia Gonçalves, eu sou licenciada em Matemática e Pedagogia, possuo mestrado e doutorado na Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina, e entrei na UFRA como servidora em 2009, no Instituto Sibirio Espacial, Campos Belém, e onde eu fui abraçada pelo Pará e muito bem acolhida pela UFRA. Participei de comissões de NDE, colegiados de curso, colegiados de instituto, comissão de construção de projetos pedagógicos, coordenei o PAFOR na UFRA, que é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, coordenei também o Núcleo de Educação à Distância, a Universidade Aberta, o Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, conhecido como ACESSAR, e atualmente estou como vice-reitora e afastada para concorrer ao pleito de reitora dessa universidade. Obrigada, candidata, por se apresentar, e eu gostaria de começar a nossa entrevista só lhe fazendo o seguinte questionamento. O que a senhora apresenta de inovação, caso seja eleita, em relação à gestão atual, visto que a senhora é vice-reitora dessa gestão? Quais seriam as novas propostas? O que a sua campanha tem de diferente da campanha anterior da qual fez parte? E quais seriam esses novos compromissos que a senhora assumiria com a UFRA? Agradeço a pergunta e a oportunidade de explicar que o processo de gestão de uma universidade pública passa por um constante processo de amadurecimento e isso nos exige reconhecer onde precisamos avançar. Isso é possível porque damos valor a tudo o que é feito e produzido pela nossa comunidade acadêmica. Não reconhecer isso é desvalorizar o trabalho de mais de 10 mil pessoas que circulam em nossos campos. O que trago de novo é um modelo de gestão que pauta a humanização dos serviços através de uma união e compromisso de todos para a prestação do melhor serviço possível à comunidade. Pensar dessa forma é buscar as melhores tecnologias, metodologias de trabalho, pessoas e conhecimentos disponíveis para uma universidade. Como exemplo, destaco aqui o modelo de gestão que vai permitir o acompanhamento dos projetos institucionais. Além disso, o investimento em espaços de experimentação, desenvolvimento, elaboração e idealização de novos processos e serviços na área de gestão. A aproximação de projetos e da comunicação em torno que busca a nossa UFRA para investir em ideias. Isso permitirá a interação e interação de discentes e grupos de pesquisa com o NIT e com o PAC de ciência e tecnologia. Queremos avançar, aproveitar a estrutura já criada por uma gestão e subir o nível da internacionalização transformando o ambiente acadêmico. Para isso, continuar investindo e ampliando a qualidade de rede e de tecnologias em todos os campos. Estar nessa gestão permitiu reconhecer as conquistas e as fragilidades para saber onde investir. Nós sabemos fazer isso. Nós sabemos como inovar. Certo, candidata. A nossa segunda pergunta seria com relação ao convênio com empresas privadas e o aumento das ofertas de estágios para os discentes. Há em sua proposta questões que melhorem o convênio com empresas privadas e ofereçam uma maior oferta de estágios e outras oportunidades aos estudantes da UFRA? Sim, temos três importantes caminhos que permitem uma formação plena do nosso discente. Vamos começar pelo ensino. A nossa proposta se volta para o desenvolvimento acadêmico de forma plena. Isso passa pela inserção do graduando na realidade profissional através da adequação dos projetos pedagógicos, considerando a realidade regional, de modo que os cursos tenham identidade própria, referenciada pelo ambiente em que são ofertados. Junto com outras propostas, vai preparar melhor o nosso discente para os estágios e mercados de trabalho. Além disso, temos a institucionalização da política de internacionalização, para que nossos discentes continuem em espaços fora do país. Isso será feito através da ampliação do programa de ensino de línguas, o PRO-L, e mais parcerias com universidades, embaixadas e também consulados. Por fim, vamos elevar a extensão da UFRA para um nível muito maior. Por isso que criamos um grupo de ações específicas e que chamamos de redes extensionistas. Esse trabalho iniciará com a revisão da política de extensão, permitindo criar procedimentos mais simples para a celebração de parcerias, criando, desde o fundo de apoio à extensão, a produção de tecnologias sociais, intercâmbios nacionais e internacionais, o fomento ao esporte e o acolhimento de propostas multiculturales da UFRA, que é o nosso grande objetivo. Obrigada, candidata Janay. Então, prosseguindo a nossa entrevista, vamos para a nossa terceira pergunta. Há em sua proposta temáticas que promovam o esporte e o lazer para os discentes da UFRA? Esse foi um dos questionamentos levantados por eles, e nós gostaríamos de saber se dentro da sua campanha, se dentro da sua proposta tem algum tópico que responda essa dúvida vinda desses discentes. Então, responda para os nossos ouvintes, qual a sua visão sobre esse assunto? Excelente pergunta, Ana Lúcia. Trouxemos fortemente a temática que visa promover o esporte e lazer aos discentes da UFRA. Talvez estejamos abrindo, nesse novo ciclo de gestão, uma nova identidade para a nossa UFRA. Queremos transformar a UFRA em um espaço pleno de integração, começando pelo esporte, queremos fomentar a criação de ambientes propícios à prática regular de atividades físicas, como ciclovias, pistas de caminhada, academias ao ar livre, entre outras. Somando a isso, fortalecer e desenvolver atividades de integração, esporte, a exemplo do InterUFRA, cultura e lazer. E falar de lazer, acreditamos que seja importante estimular e apoiar a realização de semanas culturais estrangeiras, criar espaços de acolhimento da cultura do nosso povo, através da valorização de atividades propositivas de discentes e servidores, na magnitude multicampi, inclusiva e integradora. Incentivar o contínuo diálogo com as redes, grupos, artistas e instituições vinculadas à cultura nos municípios e das regiões do Estado, através da organização e resgate de festivais culturais na UFRA. Fomentar a produção e manifestações artísticas e incentivar a consciência multicultural por meio de atividades que promovam a troca de experiências e promover a agenda anual multicampi de eventos de valorização das culturas estrangeiras, inclusivas e de grupos vulneráveis da sociedade. Ok, nosso quarto questionamento vai se relacionar com os problemas de pós-graduação na nossa universidade. Gostaríamos de saber quais são os seus planos em relação a esses problemas de pós-graduação na UFRA. Qual é a sua visão, quais as suas propostas, o que a senhora tem a dizer para os discentes que estão fazendo pós-graduação e quais são as melhorias efetivas que a senhora pretende implementar com relação ao que a senhora está se propondo na sua companhia. Excelente pergunta, né, que nos dá a possibilidade de trazermos aqui as propostas para a pós-graduação na UFRA. Nosso mapa estratégico considera todo o processo de inovação na pesquisa, que vai desde a participação em programas de pós-graduação, interunidades e interinstitucionais, com o incentivo à criação de MINTER, DINTER e MBA na UFRA, e o fortalecimento do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, com apoio à cultura do empreendedorismo. Somando a isso, fortalecer os programas institucionais de bolsa na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como também ampliar, dar suporte e desburocratizar o desenvolvimento de pesquisa em parceria com os setores público e privado, nacionais e internacionais. Essa última ação tem o objetivo de maior superar também entraves burocráticos que comprometem o fluxo ágil das atividades de pesquisa e apoiar os grupos de pesquisa em consolidação em áreas nas quais a UFRA ofereça apenas a graduação, de modo que possam estruturar-se para vir a oferecer a pós-graduação e o estrito senso, iniciando com o mestrado. Há muitas outras propostas em nosso plano, mas gostaria de aproveitar e destacar também que vamos criar o Prêmio de Dissertação e Tese da UFRA, para valorizar a pesquisa de qualidade e estimular a submissão de propostas para concorrer ao Prêmio Nacional de Tese da CAPES e outros, além de criar a cerimônia anual de diplomação da pós-graduação da UFRA, com solenidade de entrega de premiação aos destaques do ano. Encaminhando para a nossa próxima pergunta, eu gostaria de saber o que a sua gestão pode promover para reduzir a evasão e melhorar o rendimento acadêmico, no caso, os notos dos discentes da UFRA. Qual é a sua visão sobre esse assunto e se dentro da sua campanha tem pautas que se direcionem a esses tópicos? Em nossa proposta, avaliamos a necessidade principal de dois pontos. A base disso tudo é a criação de um grupo de trabalho de gestão de dados da graduação para o desenvolvimento da gestão de ensino em todas as unidades acadêmicas. Isso vai nos permitir gerir todas as nossas propostas que se voltam para a redução da evasão e melhoria do rendimento acadêmico. Posso destacar a universalização dos programas de nivelamento, aperfeiçoar o programa de tutoria, implantar a laurea acadêmica a estudantes da universidade que obtiverem distinção acadêmica, implantar a integração tecnológica do sistema CIGAR-CIPAC para agilizar os serviços de pagamento de bolsas e auxílio, expansão de concessões do auxílio kit acadêmico e inclusão digital para atender os discentes em condições de vulnerabilidade socioeconômica e expansão do programa de auxílio permanência e outros destinados à diversidade de discentes em condições de vulnerabilidade econômica. A nossa próxima pergunta se relaciona à pós-pandemia. No que se refere às práticas que os discentes estão perdendo, gostaríamos de saber se há algum planejamento específico que a senhora visa estabelecer na nossa universidade, caso seja eleita, porque todo mundo foi pego de surpresa pela pandemia, foi uma situação que ninguém esperava. No entanto, como possível nova reitora, gostaríamos de entender o que a senhora pensa sobre esse assunto e quais são as medidas que a senhora já está planejando tomar caso venha a ser empossada. Bom, estamos acompanhando todos os cenários possíveis sobre esse momento de pandemia desafiador para toda a sociedade e para toda a UFRA. Queremos priorizar a qualidade do ensino em todos os níveis e, para isso, continuar a promover programas de formação continuada para docentes, abordando conteúdos pedagógicos, metodologias inovativas e conteúdos formativos relacionados a esse novo contexto que estamos vivenciando. Todos na universidade estão fazendo o seu melhor para a realização das atividades no formato remoto e seguindo o protocolo de biossegurança. As aulas práticas que necessitam ocorrer, para isso existe na UFRA uma comissão paritária que foi criada pelo Conselho Universitário e composta por coordenadores de curso, discentes, pedagogos e a pró-reitoria de ensino que já planejam de forma dialogada e participativa, buscando respeitar as especificidades de cada curso a serem atendidas, observando sempre a qualidade das aulas a serem ministradas. A professora Janai, a nossa sétima pergunta, ela se refere à prova substitutiva e à média de aprovação dos alunos da nossa instituição. Gostaríamos de saber qual é o seu posicionamento, qual o posicionamento da sua gestão, caso seja eleita, em relação a essa média de aprovação, que atualmente é a nota 6, e qual a sua visão sobre a avaliação substitutiva, a APS? Sobre a prova substitutiva e a média de aprovação em nossa instituição, são temas sensíveis que precisamos discutir, pois há opiniões a favor e opiniões contra. Há docentes e discentes que consideram ambos os assuntos muito importantes para o nosso processo de ensino-aprendizagem, o que eu posso me propor nesse momento é dialogar. É o que sempre estou colocando, precisamos ouvir as partes e chegar no melhor caminho para todos. Certo, candidato, obrigada. E encaminhando para a nossa oitava pergunta, nós gostaríamos de saber sobre o restaurante universitário. A gratuidade, ela vai permanecer? Há algum planejamento de ampliação e melhorias desse espaço na universidade? Qual é a sua visão sobre esses dois tópicos levantados? Sim, a gratuidade do RU vai permanecer, pois vamos dar continuidade ao projeto de gestão do restaurante universitário da UFRA. Além disso, através da gestão eficiente dos recursos, sabemos como expandir os programas de assistência e outros novos destinados à diversidade de discentes em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, temos que buscar recursos para avançar com os programas de alimentação e moradia estudantil em todos os campos da UFRA. Acabar de vez com a política que atenda apenas o discente de um único campo. Além disso, vamos propor e defender políticas de cotas para acolhimento de refugiados e grupos vulneráveis, com programas específicos de auxílio-moradia para discentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Somando a isso, o RU precisa se transformar cada vez mais em um espaço de integração. E quanto à infraestrutura e manutenção das instalações e serviços na nossa universidade, há propostas de como fazer melhorias nessas questões? Sim, em nosso plano de trabalho propomos a construção de forma colaborativa do plano diretor da UFRA e parte do planejamento estratégico da UFRA. Isso vai exigir a capacidade técnica para priorizar a pesquisa e condições para a mobilidade bilateral dos discentes. Além, logicamente, da reestruturação da infraestrutura tecnológica e de cabeamento da UFRA. As decisões serão compartilhadas envolvendo os campos e institutos para definição e direcionamento de recursos para a consolidação da infraestrutura da UFRA. Bem, a partir disso, poderemos atuar rigorosamente na gestão dos contratos visando a gestão eficiente dos gastos, investir na urbanização, paisagismo e sistema viário e concluir as obras de urbanização e edificações em toda a universidade. Com recursos próprios da UFRA, como também buscando recursos por meio de emendas parlamentares de bancada individual e parceria com os setores público e privado, que serão destinados a prover melhorias para todos os campos da UFRA. E já estamos quase encerrando e agora vamos para a décima pergunta. Eu gostaria de fazer o questionamento a respeito de propostas de atendimento à saúde e atendimento social para os estudantes. Dentro da sua campanha, há pautas que se refiram a esses dois assuntos? Excelente a pergunta. Temos sim propostas que tratam sobre esse assunto. Quando falamos de atendimento à saúde e atendimento social de estudantes, temos algumas propostas já estabelecidas e que precisamos fortalecer. Outras, precisamos refletir e buscar alternativas para poder fazer. Quando falamos de atendimento à saúde e social, já temos a promoção do atendimento de pessoas com deficiência no processo de avaliação e terapia integrativa. A acessibilização de materiais didáticos e paradidático para divulgação científica de ações e livros de cursos da UFRA. A política de cotas para acolhimento de refugiados e grupos vulneráveis, como programas específicos de auxílio moradia para adicentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Lutar pelo fortalecimento de programas institucionais de apoio a discentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas também. A implantação de política institucional de combate ao assédio, à violência, machismo, LGBTQ e fobia, e toda forma de preconceito. E, logicamente, incentivar e apoiar projetos que estimulem a prática esportiva e atividades físicas direcionadas aos discentes. Isso é muito importante. Agora, referente ao atendimento à saúde, há um caminho muito interessante de fortalecermos as redes de apoio à UFRA, para que possamos direcionar nossos discentes que precisam de cuidados. Certo, já vamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou passar a palavra para a professora Janay, para que ela possa se despedir de vocês, ouvintes. E eu agradeço a audiência por ter nos escutado até aqui. Obrigada, professora, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E, no próximo programa, não percam a candidata da Chapa 2, que nós vamos entrevistar, dando continuidade a essa edição e eleições para a reitoria. Obrigada, professora. A palavra é sua. Que pena, Ana Lúcia, que a gente está chegando no final, né? Mas quero parabenizar a vocês do PET Agronomia por essa iniciativa de diálogo com a comunidade. E agradeço imensamente a oportunidade em poder falar do nosso plano de trabalho da Chapa 1, a Chapa União e Compromisso, que é o projeto que apresentamos para reconhecer e valorizar todo o amor dedicado por cada servidor, discente e colaborador, em nome de uma Ufra forte, unida e comprometida com o seu ideal e com cada um. Não vemos outro caminho que não seja a união, pois é essa força coletiva que nos levará a ultrapassar as nossas próprias barreiras, enquanto ser e enquanto instituição. É essa união que nos levará a reconhecer o que precisamos fazer pelo outro, a buscar caminhos éticos, sustentáveis e humanos. A compreender que, se estivermos segurando a mão um do outro, os sonhos individuais se transformarão em projetos, propostas, planos e ações. precisamos estar juntos. Uma universidade mais humanizada e forte é construída com muita dedicação, trabalho, união e compromisso com toda a nossa comunidade. Juntos, vamos crescer ainda mais. Queremos uma Ufra de todos e para o cadufraniano. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.